Olá, sejam bem-vindos. Não vou poder arrumar meu cabelo. Como assim? Você foi sequestrado, né? Acho que arrumou o cabelo. Bom, vamos começar, tá? Eu não, né? Não! Eu pensei que não sequestrou como? Não! Não, não, não. Não! Pode ser, pode ser. É o de menos. Ah, mas tem que ficar bonita na filmagem. Aquelas, né? Tem que ficar bonita na filmagem. Gravando. Oh, meu Deus. Não! Ficou péssimo, né? Gravando. Aperta a água primeiro. Volta. Volta aqui. Volta aqui. Volta aqui. Vai, gravando. Pode ir, meninas. Entrem lá. Não olhe para a câmera, tá? Volta aqui, volta aqui. Gama. Bem-vindo, Roberto. O que tá acontecendo? Me solta! Calma. Vamos ter uma conversa primeiro. Nossa, eu olhei... Para, para, para. Calma.